desta turma de ativistas acima de tudo que buscam a verdade e um orgulho também estar aqui neste lado do oceano para levar aquilo que a imprensa esconde na Europa, o meu novo hashtag é a Europa vai saber e agora quer ser os olhos e os ouvidos dos europeus do que se passa aqui e também os olhos e os ouvidos dos brasileiros para o que se passa na Europa então tão bom estar aqui convosco Marco, muito obrigado por ter vindo Uma alegria Marcos, muito feliz de estar ao lado de gigantes aqui da comunicação muito feliz de ver também o Apple Times de perto o trabalho que vocês eu tenho acompanhado já faz algum tempo o Paulo, amigo da casa muito feliz de estar ao lado dele e o Sérgio, uma nova amizade na comunicação e com vocês também do Apple Times Um crossover inédito Apple Times com fio diário unindo forças para levar a informação ao máximo de pessoas possível E agora com a aliança internacional Bom, pessoal a gente está transmitindo em vários canais mas o que eu vou falar vale para todos tem uns botões aqui embaixo de curtir e de compartilhar e de se inscrever no canal esses obrigatório e cada comentário de cada um de vocês também permite que isso chegue a mais pessoas então, quem não conhece o trabalho dos colegas bom, vai ser difícil, né? mas quem não conhece o trabalho dos colegas convido a conhecer o trabalho deles e você que está assistindo no canal dos colegas convido a conhecer o trabalho do Apple Times Brasil Bom, hoje um dia acho que histórico é a palavra que eu vi com mais frequência ou pelo menos acho que a mais precisa para descrever o que aconteceu houve uma coletiva de imprensa aqui à frente do capitório americano uns 20, 30 metros de onde está o escritório da Apple Times aqui em Washington aonde, após uma audiência ser postergada o Paulo esteve profundamente envolvido nisso congressistas brasileiros vieram para denunciar o que eles percebem como abusos e acho que essa é uma palavra ainda amena então, para a gente começar com os bastidores de tudo isso para recapitular para você que talvez esteja se inteirando agora de tudo isso que aconteceu Paulo, quero te passar a palavra para explicar o que foi essa coletiva de imprensa hoje Bom, ela na verdade é o ápice de um trabalho que vem sendo feito há bastante tempo de conexão tentar estabelecer um pouco de relações internacionais na direita que é algo que a esquerda faz com maestria e eu vou explicar até um pouco sobre como ela faz mas tentar fazer isso do lado da direita havia uma desconexão completa entre os parlamentares brasileiros e os parlamentares americanos conservadores mesmo a relação entre Trump e Bolsonaro que era muito próxima não foi aproveitada da forma que ela poderia ter sido Pois bem, nós temos buscado fazer essa interação e ajudar nessa interação uma vez que eu estou aqui nos Estados Unidos desde novembro de 2022 de forma mais ativa e nós temos conduzido reuniões dentro do Congresso algumas, a última delas inclusive tivemos juntos aqui em Washington quando nós encontramos mais uma vez o congressista Chris Smith que é um congressista muito relevante aqui nos Estados Unidos por vários motivos primeiro porque ele é o congressista mais antigo ele chegou lá em 1981 antes de eu nascer ele já estava no Congresso nos Estados Unidos na administração do Ronald Reagan segundo porque ele é o presidente de comissões muito importantes incluindo a Comissão Tom Lantos de Direitos Humanos a Comissão da China que aqui por Epoch Times tem um significado especial e ele também é presidente do subcomitê da Comissão do Comitê de Relações Internacionais ele é o presidente do Comitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais então é uma figura altamente relevante há meses nós temos tido conversa com ele e com ele e com outros parlamentares explicando a situação do Brasil de novo só com os fatos e isso produziu um entendimento de que o Brasil estava numa situação muito difícil com isso ele convocou uma audiência para o Brasil que deveria ter acontecido hoje nessa terça-feira eu fui convidado inclusive para testemunhar no Congresso convite oficial tudo bonitinho nós tínhamos uma delegação de cerca de 50 parlamentares brasileiros entre senadores e deputados que se solidarizaram ouviram o clamor da população e vinham aqui para os Estados Unidos quando nós recebemos a notícia na quinta-feira ou seja há poucos dias cinco dias antes da audiência nós recebemos a notícia de que as coisas haviam mudado os democratas haviam recebido uma ligação de alguém misterioso e o democrata que faz parte da comissão Tom Lantos é uma comissão bipartidária então ele faz parte junto com Chris Smith que é o que teve um pit e decidiu bloquear a comissão e por isso o Chris Smith falou olha o convite para nós termos uma audiência sobre o Brasil permanece mas agora ficou muito em cima eles bloquearam em cima e a gente vai precisar remarcar foi dito então ao Chris Smith olha mas nós temos uma delegação de brasileiros vindo e ele falou fantástico traga a delegação de brasileiros nós vamos fazer algo que é ainda mais relevante nós além da comissão agora nós vamos fazer uma coletiva de imprensa as pessoas não sabem eu vejo algumas pessoas muito ignorantes o energúmeno o pessoal na internet sabe quem é eles acham pode rir o energúmeno todo mundo sabe quem é o energúmeno fizeram uma coletiva de imprensa na rua dá uma peninha dessas pessoas que parecem que nunca vieram da capital americana eles não sabem o que é o House Triangle que é onde todas as coletivas de imprensa de peso são feitas que você tem que ter o prestígio de um congressista inclusive com o horário marcado e logo depois da nossa teve outra audiência e outra foi uma briga do Chris Smith para conseguir reservar o House Triangle ao meio dia que um dia absolutamente lindo com o Capitólio no fundo então nós fizemos essa coletiva de imprensa e o mais relevante nessa coletiva de imprensa foi que o deputado Chris Smith anunciou algumas coisas primeiro ele tomou uma posição e nós estamos falando de uma posição oficial do congressista que preside todas essas comissões que eu citei a respeito da situação do Brasil ou seja hoje dentro do parlamento americano existe uma posição oficial sobre a situação de ditadura do Brasil nunca antes na história desse país para dizer o que Lula gosta de dizer nunca antes nós tínhamos tido algo parecido então neste momento o congresso dos Estados Unidos uma figura relevante que representa e preside comitês diz abertamente e fala o nome de Alexandre de Moraes não quero nem falar na transmissão da Epoch Timers mas quem diz não sou eu é o democrata o democrata o congressista Chris Smith essa é a primeira coisa ele descara a ditadura no Brasil e assume uma posição oficial a segunda coisa relevante que ele fala é ele assume o compromisso e essas são as palavras dele de espalhar isso dentro do governo americano e refazer as políticas externas dos Estados Unidos tratando o Brasil agora como a ditadura que ele é e a terceira coisa que essa foi absolutamente surpreendente e eu só tive é uma coisa que vem sendo trabalhada mas eu só tive a confirmação pouco antes da coletiva foi que ele decidiu que ele vai apresentar o Brasil Democracy and Freedom and Human Rights Act que é o projeto de lei de democracia direitos humanos e liberdade do Brasil que é um projeto de lei que vai mudar eu não vou dar spoiler aqui ainda está sendo construído mas ele vai mudar a forma como o Brasil e os Estados Unidos se relacionam e com consequências inclusive para indivíduos dentro do Brasil e esse projeto de lei vai ser submetido obviamente precisa passar pelo trâmite da casa mas lembrando que aqui o trâmite é mais fácil porque as linhas partidárias são muito divididas e nós teremos eleição agora em novembro todas as pesquisas indicam que os republicanos vão aumentar a maioria deles na casa dos representantes devem recuperar o Senado o Decision Desk está dando que os republicanos tenham 80% de chance de obter maioria no Senado e nesse momento Donald Trump é o favorito para retornar à presidência então boa parte do trabalho que nós também fizemos aqui foi o trabalho já de começar a obter apoio de outros congressistas então hoje por exemplo vocês estão todos muito cortes aqui que não estão vindo na casa pela primeira vez mas sintam-se à vontade para intervir na fala do Paulo a gente tem a vontade para comentar é legal mas perfeito por isso eu quis trazer esse contexto estou jogando um resumão para todo mundo entender mas nós tivemos hoje de maia começamos o dia reunião com o congressista Ruzinga que é um congressista também membro da Comissão de Relações Exteriores depois eu tive reunião com a Maria Salazar e o staff dela que é uma deputada muito importante representante de Miami só brevemente a Maria Salazar ela tem um background de família que sobreviveu ao comunismo em Cuba então também especialmente relevante para a situação da América Latina ambos e ela também ela é a presidente do subcomitê de Hemisfério Ocidental e além de tudo também é membro do Comitê de Relações Exteriores e eu estou falando aqui nós depois eu não vou citar todos os nomes mas fizemos um evento no Capital Hill Club que é o evento o Conservative Caucus digamos assim a bancada conservadora fez um evento em homenagem ao Brasil dentro do clube frequentado por todos os republicanos aqui é o clube meio que cativo aqui do Congresso dos Estados Unidos nos receberam de novo alguns deputados fizeram parte nós tivemos reuniões com eles também explicamos a situação do Brasil amanhã oito horas da manhã eu estou em reunião com mais um deputado Mulenar mais uma reunião com ele depois deputado McCormick deputado Mark Green e por aí vai buscando reunir apoios até que haja um consenso dentro do Congresso dos Estados Unidos do que acontece no Brasil para resumir ainda há uma surpresa incrível quando eles quando nós relatamos o que está acontecendo quando eu digo que eu sou um jornalista que era líder de audiência no Brasil e que tive meu passaporte cancelado minhas contas bancárias retidas minhas redes sociais retidas ninguém acredita agora mesmo eu estava conversando com um deputado do Canadá que estava no Capital Rio Club e ele é um deputado de esquerda do Canadá e ele falando assim ele olhando e falando assim eu não acredito que isso aconteceu com você isso não existe entra no Google que você vai ver que existe uma coisa que o Paulo está falando dentro desse contexto todo da viagem tem a ver com a criação de laços de uma experiência onde você consegue realmente interagir com um congressista e nos momentos mais episódicos assim mais interessantes no momento que o cara para para te ouvir naqueles três minutos que você fala o que existe no Brasil é uma bizarrice onde você tem o ministro de um Supremo Tribunal Federal que caça jornalista deputado federal canal de comunicação derruba o YouTube um por um e você fala para o cara você fala agora imagina um justice da Suprema Corte daqui fazendo isso ele não consegue porque aqui são 80 casos julgados por ano lá no Brasil são 100 mil mas só o fato dele começar a trabalhar com a simpatia cria uma conexão muito forte e o mais legal de tudo eu vejo que fortalecer essa rede para nós é importante porque começa a desmistificar aquele negócio do medo aquele negócio do que muita gente usa uma espécie de pseudo ignorância para acobertar um sentimento de medo então a pessoa finge que ela está no Brasil suíça ela finge que não está no Brasil Alexandre de Moraes então uma vez que ela vê que aqui tem aqui tem deputado estadual a a Débora Menezes a Débora Menezes deputado estadual tem o Bruno Zambelli deputado estadual e se a viagem não tivesse sofrido essa retagação dos democráticos já seria quase dobro de parlamentares e se tiver audiência em alguns meses não se tiver não terá é o compromisso de que terá agenda em algumas semanas e nós vamos trazer a maior comitiva na história do Brasil vai ser e é isso que eu acho legal porque a gente falava isso a gente fala todos os dias nos programas é o bloco de centuriões ali em defesa de uma pauta única é essencial porque tira o medo das pessoas e mostra que não é o maluco de chapéu com alumínio que está falando de supremocracia e de ditadura do Alexandre de Moraes tanto o nome do Alexandre de Moraes você vai ouvir da boca de todos todos os parlamentares na OEA aqui no Capitólio todos falaram o nome do Alexandre de Moraes que é uma coisa que eu e o Paulo a gente conversava muito no bastidor o Chris Smith tem falado em poder Alexander de Moraes até na Europa já sabem quem é o Alexandre de Moraes o que é um mau sinal por si só mas até Sérgio isso foi parte do porquê eu achei que era tão relevante você estar aqui conosco hoje porque você tem essa experiência de perceber esses acontecimentos porque a gente tem muito essa conexão com os Estados Unidos até pela origem da Pop Times mas a gente não tem tanto essa noção na Europa então após o que aconteceu com você em fevereiro com a questão da Polícia Federal e com os desdobramentos mais recentes no Brasil como tem sido a sua percepção de como o estrangeiro vê o que está ocorrendo no Brasil e você vê isso se transformando nos tempos recentes sim eu noto essa transformação o que eu sinto é este boicote que quiseram fazer esta audiência foi parecido com o que me fizeram a mim no aeroporto quiseram intimidar quiseram impedir de entrar e acabaram por dar mais força à nossa causa muito mais visibilidade e aqui com esta iniciativa vai acontecer a mesma coisa porque agora em vez de virem uma comitiva uma vez vêm duas vezes e se calhar com o dobro de pessoas como disse aqui o Paulo portanto conseguiram até que eu viesse conseguiram até chamar a atenção portanto saiu-lhes tudo ao contrário e o que eu noto e o Marco António tem até razão é que na Europa quando eu mostro falo sobre isto a primeira reação ah não é bem assim não é possível não o Brasil não a televisão não diz nada disso você tem que ilustrar eles não acreditam porque a televisão não diz não a televisão não estás a exagerar estás a exagerar só que acontece que a minha própria situação que eu vivi serviu para muitos pensarem espera aí perguntaram-me coisas sobre o 8 de Janeiro Alexandre de Moraes o que é que tu tens a ver com isso tu és um europeu então mas depois fizeram um comunicado a dizer que eram visto mas dão-te um inquérito ou relatório a dizer que eram perguntas de crime político e começam a perceber que afinal afinal passa-se lá qualquer coisa e muita gente já começa então agora a prestar atenção e aí que o nome Alexandre de Moraes vai começando a circular e é por isso que eu nem era para estar aqui em Washington eu sabia o Paulo falou logo mas porque eu ainda agora vim do Brasil de uma experiência incrível onde passei de criminoso a herói a símbolo quase ali da Paulista e queria agora também voltar um bocadinho aos meus trabalhinhos normais às minhas investigações às minhas reportagens mas recebi outra vez milhares de mensagens de brasileiros a dizer Sérgio vá porque senão a Europa não vai saber ok que no Brasil sabem nos Estados Unidos vão saber mas na Europa as notícias não chegam e eu sei disso porque o meu próprio caso não chegou a Portugal o acontecimento da Paulista não deu em nenhuma televisão portuguesa se eu não tivesse ido os portugueses não sabiam o que é que tinha acontecido naquele dia acabaram por saber porque saí-lhes tudo ao contrário até com a minha situação e portanto eu fiquei com essa responsabilidade de como é que estamos num ponto onde a imprensa abafa deliberadamente tudo e às vezes ficamos dependentes de uma pessoa de um Marco António de um Paulo de um Sérgio para que nações inteiras saibam a verdade e então perante essa responsabilidade eu tive que vir e pronto tive a oportunidade de entrevistar o Paulo o Marco António os parlamentares todos etc até o próprio Chris Smith etc e vou levar essas eu e o Eduardo Bolsonaro vou levar essa reportagem para a Europa vou então meter legendas vou divulgar pouco a pouco e aí que o nome Alexandre de Moraes vai continuar a circular e as pessoas vão começar a ter emoção porque vão pensar é que não podem ser todos malucos o Paulo não pode ser maluco o Eduardo o Chris Smith não podem ser todos doidos algo se está a passar o Gustavo Geyer o Nicolas Ferreira já tinha dito isso na Paulista a Michel Bolsonaro que eu já os entrevistei também na Paulista a todos e já partilharam lá na Europa portanto as pessoas os europeus começam a perceber como tu dizes não podem ser todos do chapéu de alumínio e é esse então o nosso trabalho era o que não acontecia antes antes era cada um por si agora temos Portugal temos a Europa temos os Estados Unidos temos mesmo lá na Europa no dia 25 tivemos manifestações em todas as cidades nas grandes cidades europeias no mesmo tempo ao mesmo tempo todos em contato e temos agora uma rede enorme e para azar desta gente que quer abafar a verdade e as informações nós estamos cada vez mais conectados e a prova está aqui eu fiz uma live com o Paulo eu não conhecia o Marco António e agora estamos aqui e agora vão ter que levar conosco juntos que é muito pior do que cada um no seu sítio e isso é muito importante porque o Alexandre ele na arrogância na sua arrogância isso é uma característica daqueles que acham que podem tudo ele começa a cometer erros qual foi o eu digo que são erros analisando do ponto de vista friamente como como afastado não é uma questão de é só analítico é meramente analítico completamente apaixonado você olha por exemplo qual foi o ganho do Alexandre em deter o Sérgio Tavares ora absolutamente nenhum qual foi o ganho em deter o Sérgio Tavares ele não ganhou absolutamente nada posso fazer programatizar isso que você falou ele ganharia se o Sérgio se colocasse o rabo entre as pernas e não abrisse a boca mas é exatamente que nem ele ganharia na Avenida Paulista dia 25 se ele não fosse falado que foi falado pelo Silas Malafaia sim então ele perdeu em todos os sentidos ele está só perdendo e o que acontece quando ele perde ele perde quando ele encontra indivíduos que tem uma virtude que ele desconhece sim então ele não entende ele vai olhar e vai falar o Paulo Figueiredo eu vou atrás de tudo dele eu vou bloquear eu vou queimar os sigilos eu vou bloquear eu vou cancelar passaporte etc e esse cara vai ficar pianinho e aí o Paulo Figueiredo fala como é que é negativo agora é que você me deu lugar de fala agora você me permite entrar dentro do Congresso dos Estados Unidos e dizer o que eu disse eu sou a encarnação da ditadura do Brasil e eu não poderia dizer isso há um ano e meio atrás e a mesma coisa que ele fez com o Sérgio Tavares quando o Sérgio Tavares não recua quando eu não recuo agora eles estão querendo partir para cima do Silas Malafaia que foi o exemplo que você colocou e o que o Silas Malafaia está dizendo venham essa virtude da fortaleza eles desconhecem eles não acham não encontram não acham que vão encontrar do nosso lado e quando a gente não recuo porque em volta dele só tem homem de geleia exatamente mas ele não é um homem de geleia isso aqui é impressionante mas ele conta mas acho que o império do mal construído por ele conta com essa espécie de sentimento do centrão brasileiro do seu amigo deputado federal que sabe tanto quanto o congressista americano que a gente conheceu agora isso é verdade cara o Paulão você está com o passaporte bloqueado chamou para o Brasil vem para o Brasil falou quero te ver essa história que ele está contando ele está contando é uma história real é uma história real eu trabalhei no início da minha juventude eu trabalhei na política brasileira com deputados e políticos que hoje são são deputados de centro alguns até associados ao Lula e graças a Deus na minha trajetória profissional apesar das divergências ideológicas eu sempre fiz muitos amigos e alguns desses deputados que eu fiz amizade na minha nessa época são meus amigos até hoje tem uma imagem bacana de mim uma imagem de garoto me conheceram jovem e quando eu conto a eles essa história a história de como nós do que aconteceu comigo eles não acreditam e eu tento explicar isso para as pessoas para a nossa audiência que o nosso processo de conscientização ele é um processo ele é internacional que me toma bastante tempo é uma coisa que eu tenho assumido como uma missão pessoal mas ele também é ainda nacional porque não são só as pessoas comuns no Brasil que muitas vezes não sabem o que está acontecendo amigos que me perguntam poxa, Paulo o que houve que você não está vindo no Brasil não existe dentro gente dentro do congresso brasileiro que ainda não se deu conta da situação que está existindo então esse é um processo de conscientização por isso que é incrível que nós estejamos aí nesse momento com quase 20 mil pessoas no conjunto das redes todas só para não estranharem quem tiver a vida no canal nós estamos transmitindo por várias redes mas temos 20 mil pessoas agora assistindo eu vou entrar aqui eu sou provocador todo mundo sabe disso então eu vou entrar aqui para ver qual é a audiência que está tendo a cena no Brasil não esquece já passando mas eu quero ver eu sou um cara competente mas eu vou te falar uma coisa é importante bater essa tecla a união de grupo com pauta única objetiva bem escrita e eu estou impressionado eu estou muito me deu uma energizada essa diagem para cá por conta da postura dos parlamentares sim é porque você passa a conviver com o parlamentar você conversa com ele você vê o que está acontecendo no bastidor e é uma coisa que gradualmente vai aumentando o constrangimento sobre esses caras que usam esse véu de pseudo-ignorância porque não é ignorante não a gente sabe que no centrão brasileiro ali no centrão do congresso nacional eu gosto de brincar que é quase um prostíbulo nacional e é cheio de garota de programa só que o cara finge que ele não está ele quer tratar o problema como se fosse um problema de menor relevância na hierarquia de valores como se liberdade de imprensa de expressão eu já ouvi isso eu já ouvi isso de cara de canal de comunicação gigantesca no Brasil mas Marco até uma coisa que acho que é uma pergunta que vale para todos posso quebrar tua pergunta para dar o número de audiência eu quero ok então eu vou dar os números de audiência e você que não está inscrito em qualquer um desses canais se inscreva é a Portais Brasil Paulo Figueiredo Show Pio Diário Sérgio Tavares então nós temos mais de 20.300 pessoas nos acompanhando nos múltiplos canais então vamos lá CNN Brasil 9.100 respeitado sim Record News 8.900 respeitado Band News onde trabalha a Mônica Bergman eu acho que ela é da Band News ninguém sabe qual a diferença 300 pessoas ah tá forte Jovem Pan tem 100 pessoas assistindo a Jovem Pan quem viu a Jovem Pan 100 pessoas assistindo a Jovem Pan quem viu a Jovem Pan ou seja a gente não tem os números da Globo News porque a Globo News não tá no YouTube né tá lá no Globoplay então deve ter alguém assistindo o Globoplay imagino que tenha se somar todo mundo não dá audiência que a gente tá tendo agora a indagação que eu fazia era justamente até com teu background em direito assim Marco porque isso é uma coisa que perpassa não só as instâncias de parlamento ou das instituições públicas mas é uma coisa que esse é um caldo de cultura por bem ou por mal se falar de medo de acanhamento que passa por conselho de classe passa por OAB passa por universidades quer dizer essas pessoas não tem não geram essas ideias prontas isso é um negócio que elas puxam de colegas conselho de classe universidade então vocês que tem esse background em veículos de comunicação Legacy assim como a Jovem Pan vocês percebem também a mesma coisa que esse fenômeno que vocês escreveram no congresso também nos veículos de mídia e a que grau ou na OAB e a que grau o relato que eu ia te dar era de alguém de dentro da Jovem Pan eu não vou falar o nome mas ele falou recentemente ainda bem que eles saíram muito radicais não combina com a gente dono da Jovem Pan não foi o dono que falou mas foi uma pessoa relevante é um doce isso é muito triste muito radical a gente é muito radical o que o Paulo fez de tão radical extremistas ele defende liberdade de pressão e de imprensa ele é contra a tirania do Supremo e do Alexandre de Moraes isso é radical o que mais que é radical é falar que o vilipêndio da constituição é um absurdo e é enaltecer o quão absurdo é o quão escandaloso é o que está acontecendo no Brasil isso é radical é o tom que você usa é o tom que eu uso eu tenho que ser moderado na defesa do que é certo justo e verdadeiro não tem mais só polícia de conteúdo agora tem polícia de tom sim, sim, sim mas acontece o mesmo na Europa nós agora vemos a questão de Portugal das eleições o partido Chega que é o partido mais conservador português que defende os valores tradicionais e é chamado extremista extrema direita mas mesmo pela imprensa aqui brasileira pela imprensa portuguesa racista xenófobo quando eles são os mais conservadores são aqueles que defendem os valores básicos a família a migração controlada etc portanto é nesse ponto em que estamos só o que acontece por exemplo em Portugal aconteceu um fenómeno agora incrível é que o Chega era o tal partido que tinha um deputado em 2020 passou para 12 em 2022 e agora teve 48 ou seja controla agora aquilo tudo e a maior parte dos jovens entre os 25 e os 45 anos votaram no Chega o que é incrível porque sabemos que a esquerda andou a minar as universidades as instituições e a cultura durante décadas mas quiseram tudo tão rápido agendas tão sem sentido tão contra a família contra as crianças contra tudo que até o comum cidadão já percebeu pá isto a gente não bate bem da cabeça esta esquerda é doida estes gaios são malucos e já vão então para o sentido do Chega e então é incrível porque os mais jovens neste momento estão em sessão de direita e a direita venceu em Portugal a esquerda está a ir embora é um fenómeno que está a acontecer em toda a Europa aqui também na Argentina vamos ter aqui nos Estados Unidos se tudo correr bem eu até comprei uma t-shirt do Trump só para chatear aqui à chegada do aeroporto portanto há eventos de mudança e há uma coisa também muito importante é que em Portugal as pessoas estão a deixar de ver televisão o mesmo que acontece aqui no Brasil boicota a Globo etc em Portugal também perdeu-se crença na televisão portanto com o André Ventura a primeira coisa que ele disse quando foi ele que foi o grande vencedor da noite foi atacar os jornalistas vocês nos têm perseguido vocês nos têm difamado as empresas de sondagens das pesquisas também com o mesmo flagelo do Brasil acontece também em Portugal portanto o modo desoperante da esquerda lá é igual aqui a única diferença que os portugueses não entendem é essa história do STF mas o que é isso do STF? é que nós temos em Portugal não há não há um poder judicial que se acha um governo acima de todos e esse é que eu tento explicar quem são esses semideuses quem é esse Flávio Dino quem é esse Alexandre de Moraes esse Barroso que ainda por cima tive a oportunidade de expolos no Fórum Económico Mundial eu estive em Davos teve lá o Barroso o Barroso foi o único representante do governo brasileiro e a Nízia Trindade e a Marina Silva também foram lá é verdade sem um voto ninguém com um voto discutindo tudo o Barroso discutindo na Amazônia soberania na Amazônia mas o ministro do Supremo Tribunal Federal que esse cara entende de Amazônia ele já foi na Amazônia? exatamente não, eles foram a falar mas não percebem nada e aliás foram até abrir caminho porque fala-se que o Brasil há de ser o próximo cenário pandémico vimos que o Ted Rosada não reuniu recentemente em fevereiro com o Lula e eles estão a cozinhar qualquer coisa no Brasil preparem-se atenção vocês tenham muito medo porque vai ser no Brasil que eles vão cozinhar qualquer coisa e olha esse ponto Marco sobre chega em Portugal é um ponto central porque a mesma coisa que está sendo feita agora nesse momento no Congresso dos Estados Unidos vai ser feita nós faremos ao longo por todo mundo e um dos espaços importantes onde nós também vamos fazer audiência também vamos criar já começamos a a preparar será a próxima eu já avisou a esquerda para dar tempo de vocês se prepararem eu aviso o pessoal reclama que eu aviso Paulo você conta os planos eu falo assim é mais gostoso eu não teria tido essa mas houve um backfire um saio pela culata porque uma coisa que era uma audiência virou audiência coletiva de imprensa e eu passei a ser recebido por vários congressistas que passaram a perguntar o que aconteceu então eu conto e deixo a esquerda Portugal é um país estratégico Portugal quintal do Gilmar Mendes onde o Gilmar Mendes faz toda ele mora em Portugal o Gilmar Mendes não mora no Brasil estão lá muitos jornalistas também fugiram do Brasil por causa dos passaportes contra as congeladas é um lugar com muitos brasileiros exilados nós temos pessoas como eu que são portugueses que tem lugar de fala para falar em Portugal então Portugal é o próximo lugar o Chega teve essa vitória espetacular se não conseguirem compor o governo a gente estava conversando sobre isso vai ter uma nova eleição o Chega vai ter uma participação ainda maior então Portugal o outro Sérgio pode falar sobre isso vai ter eleição para o parlamento europeu também e a direita domina está crescendo em nove países parece que a direita vai ganhar até uma questão que eu queria perguntar mas só fazendo uma adenda até esse negócio de ser radical pois a segunda emenda da constituição americana não é só o direito de portar armas é que uma milícia bem organizada sendo necessária para a manutenção do Estado aí não pode violar o direito de portar arma quer dizer não é só que pode portar arma isso hoje em dia não é nem radical isso é cadeia na hora milícia digital nossa milícia digital não porta arma mas o que eu ia perguntar é uma coisa interessante eu também sou correspondente de América Latina para o Apple Times americano eu tive 10 de dezembro em Buenos Aires descobrindo a posse do Milene na Argentina e fiz uma feature report uma matéria que era pegando depoimento de vários líderes lembro que o Ernesto Araújo estava lá mas vários líderes da América Latina que qual que era o ângulo da reportagem era que pela primeira vez existe uma articulação tardia aonde pessoas com ideias convergentes em uma diversidade de países tentam se articular como é o proceder histórico da esquerda desde 1848 desde 1875 publicação do Manifesto do Partido depois Comune de Paris etc então eu queria ouvir de vocês aí quem sentir a vontade pode começar mas até Sérgio lá tem a questão do Foro Madri a articulação entre uma série de parlamentares de direita no parlamento europeu até para as eleições o Hermann Tesch é um cara que lidera um setor muito grande da direita no parlamento europeu então eu ouvi de vocês sobre a evolução dessa articulação e adendo o que o Sérgio falou com atraindo um demográfico mais jovem porque não são tantos pais que estão preocupados com seus filhos como se costuma pensar do conservador médio mas muitos jovens aderindo se interessando por isso sim mas aí é uma explicação por exemplo o Chega e o André Ventura é o partido que mais usa as redes sociais porque como nós somos maltratados a direita é maltratada pela grande imprensa tivemos que nos virar para as redes sociais por isso é que eles querem atacar tanto as redes sociais eu hoje entrevistei o Eduardo Bolsonaro que ele disse que querer censurar as redes é cobardia é a única coisa que eles querem pegar querem destirar a verdade e essa união que está a haver esse intercâmbio que não havia antes antes era na direita era cada um no seu quintal o Brasil tratava de si Portugal tratava de si agora estamos todos unidos nós vimos agora que o Eduardo Bolsonaro fez um apelo aos brasileiros a viverem em Portugal para votarem no André Ventura fez, insistiu no vídeo o próprio Bolsonaro e os brasileiros que nem sabiam que podiam votar nas eleições portuguesas foram e quando acontecer aqui no Brasil a mesma coisa o André Ventura vai fazer a mesma coisa quando for em Espanha com o Vox vamos todos para esse povo Santiago isso é muito bonito e é lindo porque a direita está fazendo um negócio que a esquerda demorou muito tempo para construir exatamente só que o Ocidente está sob ataque e a gente tem o dever de fazer isso com essa apidez para ser exitoso se não por sobrevivência não é questão de sobrevivência não é então temos que falar ah, somos tão fofinhos não, é feita de sobrevivência ou a gente se articula mais e melhor do que os esquerdistas e a extrema esquerda esses radicais ou a gente vai perecer sobre eles e virou uma questão binomial mesmo de matar ou morrer no sentido metafórico onde eu coloco a cultura a cultura sidental como a gente conhece ela vai ser assassinada sim, já está expurgada extirpada toda a tradição tudo que a gente quer preservar esquece se a gente deixar esse lapso temporal como ficar nos últimos 40 50 anos a serra cultural na mão dos radicais de esquerda reitoria de universidade centro acadêmico a direita tem que ocupar todos os espaços e a comunicação é o mais pivotal de todos eu acho porque é a comunicação que as pessoas conseguem lutar contra a lavagem cerebral de Globo de CNN a gente estava até comentando com os congressistas parlamentares brasileiros não é só o comentarista da Globo News que é enviesado o especialista entrevistado pelo comentarista é a âncora é o GC o recorte da matéria o que não é pautado tudo faz parte de um enviesamento macabro tudo escolhido a dedo tudo escolhido a dedo porque muitas vezes não é sequer consciente é que esse é o horizonte de consciência é o modo onde a pessoa se acostumou a operar e ela nem percebe aquilo ocorrendo durante o dia os comunistas do futuro vão ser comunistas sem saber que são comunistas mas isso obrigou-nos a termos que nos especializar nas redes sociais e na sobrevivência contra as fake news que eles dizem por exemplo o Alan dos Santos já veio na conta 35 no Instagram eu já tenho por causa da censura os canais deitados abaixo de 7 Facebooks 4 Instagrams 2 Youtube porque nós tivemos que aprender a lidar com isto tudo o que eles quiseram e tentar nos silenciar e tornámos acho que somos nós na direita muito mais fortes nas redes sociais do que eles na esquerda porque eles deram como garantido à imprensa tinham o braço armado à imprensa e descansaram nós tivemos que nos fazer à vida e vê-se pelas audiências nós agora temos mais audiências do que a CNN como vemos agora portanto e é esse caminho que temos que fazer e o Chega faz isso muito bem por isso é que apanhou os jovens mais de 25 mil pessoas e vamos bater mais porque as pessoas querem ouvir querem saber e querem esta aliança querem esta aliança queria pedir que as pessoas curtissem curtam comentem compartilham se inscreva no canal de todo mundo deixa eu fazer canal para você se inscrever vou começar pelo ponto de lá canal do Fio Diário tem programas espetaculares tem o Paulo Figueiredo do show também mas fora isso programas espetaculares inclusive o show da manhã com o Marco Antônio Costa com o Adriles mas tem o show do Marco Antônio tem o show do Adriles é um programa absolutamente espetacular canal Sérgio Tavares que explodiu na internet se tornou um grande canal está com quantas pessoas agora? está quase com 350 mil graças a quem diz olha prendam o português saiu tudo e depois os portugueses é que são burros saiu tudo se gastasse a passagem em tráfego pago não ganhava a mesma coisa mas ainda temos que falar que atenção que eles deram um grande tiro no pé quando ainda depois fizeram uma mentira na nota oficial mas isso é outra conversa canal Sérgio Tavares eu descobri o canal Sérgio Tavares graças ao Alexandre de Moraes mas fiquei meio que viciado porque é um canal que conta as coisas que estão acontecendo na Europa inclusive a gente tem que aumentar essa conexão fio diário Sérgio Tavares mas se inscreva no canal Sérgio Tavares é reportagem sobre além da boa entrevista que você fez com o Bolsonaro sim foi histórica porque eu pude fazer as perguntas que no Brasil não podem ser feitas bom Epoch Times Brasil Epoch Times que é hoje um dos maiores jornais dos Estados Unidos um jornal conservador eu não sei se deveria chamar assim porque na verdade nem é um canal que reporta as notícias como elas são qual é o lema da Epoch Times? Verdade e tradição Verdade e tradição coisas que deveriam ser e tem aqui um estúdio incrível uma estrutura fantástica que precisa crescer no Brasil a gente precisa chamar a atenção da Epoch Times daqui sobre o que está acontecendo no Brasil como é que a gente faz isso? Com audiência prestigiem o canal da Epoch Times se inscrevam no canal da Epoch Times assinem a Epoch Times isso é muito importante Vale dizer que a gente está agora para trazer algumas grandes produções do Epoch Times americano para o Brasil então a gente vai estar fazendo um relançamento em português do documentário A Transformação de Gênero um documentário que conta com Miriam Grossman outros dos maiores especialistas em gênero gênero é um termo que é discutível mas alguns dos maiores especialistas na pauta é que aí tem sexo tem que ser feio tem que ser feio tem que ser feio o Alan abriu o oi ah pois é bom mas está vindo agora no final de março é mais um lançamento que a gente está trazendo do exterior para cá e no dia 7 de junho dia da liberdade de imprensa no Brasil a gente vai estar fazendo algo que a gente queria fazer há muito tempo o Paulo nos ajudou com esse esforço mas a gente vai estar lançando um documentário sobre o dia 8 de janeiro o Epoch Times já lançou 3 aqui nos Estados Unidos com um grande colega o Joshua Phillip amigo mútuo nosso que inclusive está nesse documentário o Paulo também é um dos entrevistados mas doutor Ivis Gandra uma série de deputados senador Girão senador Magno Malta então uma ocasião muito feliz que vai ser trazer essa investigação da Epoch Times publicada no Brasil o segundo documentário feito por uma edição da Epoch Times que não é americana o primeiro foi nosso também então venha conhecer e ó importante Paulo só para encerrar a gente passa a palavra mas a questão é aqui no YouTube a gente por mais que a audiência seja boa agora a gente sabe que a instabilidade não dá para confiar então você que quer acompanhar esse trabalho esteja conosco por e-mail e WhatsApp pedir para a produção aqui e deixando os links em destaque aqui no chat ao vivo a gente precisa desse contato para garantir o que? que esse conteúdo chegue até você quem quiser assinar apoiar nosso trabalho não sei se tem o QR Code ainda na tela mas se não o pessoal já solta aqui no chat ao vivo pode bombardear e os links eu faço esse apelo para que as pessoas conheçam o Epoch Times também peço para as pessoas assinarem o fio diário eu digo que os brasileiros tem algumas responsabilidades individuais nós precisamos parar a direita é isso é você assumir a sua responsabilidade individual é você parar de perguntar o que os outros podem fazer por você e perguntar o que você pode fazer pelos outros então poxa que bacana que vocês estão aí que bacana que vocês estão nesse estúdio porque a responsabilidade hoje dos brasileiros é primeiro eu acho que todo mundo tem que ter um VPN eu vivo falando sobre isso faço propaganda do ProtonVPN no meu canal etc etc todo mundo precisa ter um VPN para não estar à mercê porque a sua internet já não é mais livre já não há o Rumble já não há Rumble já não há Locals já não há vários perfis mas se você tiver um VPN o meu perfil aparece o meu canal aparece e se bloquearem o Epoch Times vai continuar aparecendo e se bloquearem o fio diário vai continuar aparecendo a segunda responsabilidade que eu acho que os brasileiros têm é de apoiarem o máximo de iniciativas de veículos independentes que eles podem então eu sempre digo que tem que ser pelo menos duas se puder apoiar o Epoch Times e o fio diário o Epoch Times e o fio diário eu vou falar o nome de outros aqui se puder apoiar a Revista Oeste e o Epoch Times a Revista Oeste e o Epoch Times se for a Gazeta do Povo e o Oeste Gazeta do Povo e o Oeste se for o fio diário e o Paulo Figueiredo o fio diário e o Paulo Figueiredo então que todas as pessoas tenham em si essa responsabilidade e aquelas que podem apoiar mais de um mais de dois que apoiem quantos vocês puderem porque o Sérgio Tavares não está aqui de graça alguém teve que pagar a vinda dele aqui o Marco Antônio não está aqui de graça alguém teve que pagar a vinda dele aqui você que mora no Brasil está baseado no Brasil não está aqui de graça e a mesma coisa aí então se todos estão poxa, muito bem que bacana que vocês estão fazendo eu desafio vocês a assumirem as suas responsabilidades individuais o que você pode fazer para que a gente continue falando e uma dessas coisas é assinar o Epoch Times o último canal que eu sugeri que as pessoas assinassem estou bastante feliz que hoje eu passei de 200 mil inscritos no meu novo canal o Paulo Figueiredo Show enquanto o Alexandre permitiu o canal Paulo Figueiredo tinha 1 milhão e 100 mil inscritos continua aberto transmitindo para o resto do mundo mas hoje o canal o Paulo Figueiredo Show comecei de novo alguns meses atrás passou dos 200 mil inscritos então eu agradeço a todos que puderem se inscrever só procurar Paulo Figueiredo Show essa é uma coisa importantíssima e aí fica aquela questão porque muitas vezes se pergunta até esse rótulo de extrema direita que se dá para os veículos de comunicação ora, mas isso é uma coisa que até a gente discute bastante aqui no Epoch Times em 2016 que foi a época da eleição do Trump ora, o Epoch Times continuou fazendo o que sempre fez e todo o resto da imprensa tomou lado e de repente só de ficar parado a janela de Overton o negócio vai mudando você vai virando mais e mais extremo por fazer a mesma coisa o exemplo que a gente deu até da Constituição Americana do Bill of Rights o negócio da segunda emenda de portar armas hoje isso é um negócio que se torna ultrajante e o que transforma isso até o que o Marco estava falando o cara já tem uma perspectiva política quando ele fala aí o cara que entrevista tem a mesma perspectiva aí o cara que vai fazer o corte tem a mesma perspectiva e você que talvez não tenha se aprofundado no estudo disso o Paulo Stono Antônio Gramsci que era um comunista italiano muito conhecido mas Gorgi Lukács Herbert Marcuse existe um caldo de assim uma herança cultural de um século de pessoas gradualmente tornando o cidadão comum mais e mais socialista comunista sem que ele o perceba aí chega o ponto onde essa máquina onde quando você percebe as consequências nefastas disso transição de gênero compulsória para uma criança não pode falar medicamento medicamento compulsório para a criança começa a chegar no ponto quando você vê as consequências de permitir que o autoritarismo sufoque a liberdade e se perguntou o que dá para fazer como chegou nesse ponto mas é justamente pela cultura que a coisa atua até estou me alongando aqui na fala mas é porque o que transforma isso a gradual conscientização a ampliação do horizonte de consciência e assistir veículos independentes serve para quê? para você conseguir se introduzir nisso e conseguir as fontes que você vai porque a empresa é ensaística cabe ao cidadão a si próprio fazer a vida intelectual e buscar entender isso a fundo e como tudo isso é muito assimétrico e ao mesmo tempo randômico e aleatório a gente chega nas pessoas e eu sempre falo isso da mesma forma que o medo contamina a coragem e inspira completamente então não é a intimidação que acontece com estudante universitário a intimidação que acontece com professor universitário nos departamentos nas diretorias e nas reitorias quando o cara começa a ver que ele não está sozinho porque a sensação que eu tinha na época da graduação e do mestrado e do doutorado eu fui presidente do centro acadêmico a sensação é que você está sozinho só que eu sempre meti o louco eu sempre dei a cara a tapa e daí eu criei mobilização na época quarto ano da faculdade para montar a chapa do terceiro para conseguir montar a chapa e você vê quando tem alguém mobilizando você vê que você não está sozinho você entra nas salas de aula só que para isso você tem que ser meio chato você tem que querer falar você tem que se expor você recebe pancada de tudo que é lado então você vai criando uma casca mas é uma casca boa e as pessoas é bom isso também porque as pessoas não podem achar que no mundo que a gente vive hoje elas vão ficar isentas ou imunes de ideologia de gênero de doutrinação infantil isso tudo vai vir na vida delas seja com a priminha com a sobrinha com o filho elas mesmas elas vão ter que lidar com isso no ambiente de trabalho o ESG o tempo todo então ou elas começam a entender que por mais que eu não goste de falar de grande show de guerra cultural pelo menos eu preciso aprender a lidar com isso porque é uma falta de valores que são atacados e que se ela deixar rolar um negócio a hora que você vê quantas empresas aí estão com essa maluquice do ESG as empresas elas estão mais racistas as multinacionais principalmente mais racistas e mais malucas do que nunca então se a gente se silenciar o negócio vai mudar é um negócio que quando está na política até tem um negócio que o Olavo falava que era o Paulo já citou isso em outras lives mas que o brasileiro tem dois neurônios a favor e o contra essa frase é maravilhosa mas que é uma questão que quando a gente tira isso da política e passa a falar desse campo cultural a gente consegue transpor um pouco essa barreira porque tem um fenômeno é que aí a coisa vai ficar chata se começar a se aprofundar muito nisso mas a questão é existe um fenômeno que é o estreitamento do horizonte de consciência que também é um termo do Olavo mas que quando você sai da política você começa a perceber o quão estreito é o debate e isso também são iniciativas que trazendo isso para as notícias ajudam a quebrar isso quer dizer começa a haver um implemento onde ora então o que acontece no Brasil também acontece em outros países não ora mas lá nos Estados Unidos existe um modelo diferente de entendimento do direito existe um modelo onde não é o Estado que te dá direito é Deus que te dá direito e se o Estado tentar te atrapalhar você compra uma arma são as duas primeiras regras você acredita da Bill of Rights regra número um você acredita no que você quiser você fala o que você quiser regra número dois alguém te fala o contrário e compra uma arma que hoje em dia é um negócio que se você fala isso isso é um ultrajante é a constituição dos Estados Unidos que é a nação mais próspera da história do mundo se você ler a declaração da independência onde o Thomas Jefferson diz o seguinte olha a gente não deve abolir direitos a qualquer momento eu já estou parafraseando o Thomas Jefferson mas uma vez que um governo se torne tirânico é dever dos homens é dever dos homens retirar esse governo do poder e constituir um novo governo dever ele não diz que ah é bom seria legal não ele fala que é seu dever sua obrigação moral retirar o governo que se torna tirânico e quando Thomas Jefferson fala isso ele fala na declaração da independência declaração da independência não foi que os americanos xingaram muito no Twitter os ingleses eles eu estou descrevendo o fenômeno histórico eu estou contando o que o Thomas Jefferson disse e isso é considerado discurso golpista eu falo assim quando foi Paulo Figueiredo você é um radical eu falo eu me considero uma pessoa extremamente moderada no espectro político eu sou moderado na questão de drogas eu sou moderado na questão do sexual até um garantista que é no direito que é uma pauta eu sou um extremo garantista no direito acho que o Estado tem que ter enorme cuidado na violação dos direitos civis que vale pra mim e vale pra um pobre favelado que está tendo a polícia entrando na favela eu sou garantista deles então assim imigração é um assunto onde eu sou extremamente favorável à questão imigratória obviamente de forma controlada então em todos os casos eu me considero uma pessoa extremamente moderada extremamente extremamente moderada e eu pergunto pras pessoas onde eu sou extremista o que qual é a defesa extremista que eu faço eu faço defesa extremista da liberdade de expressão eu faço defesa extremista do rule of law do Estado de direito do legalismo e isso eu sou extremista ao dizer que existem só dois sexos é isso eu sou extremista ao dizer que você não deve mutilar a genitália de uma criança são posições mas aí entra naquilo que a gente estava falando antes o que a gente tem hoje não é uma imprensa é uma máquina de assinato de reputação não é mais jornalismo com o intuito de reportar fatos e depois oferecer análise eles misturam tudo e tem-se o que o Paulo pensa na verdade o Paulo incomoda vamos pintar um espantário maluco aqui para pegar uma bazuca e escondir esse cara e com um supremo que a gente tem no Brasil isso é perfeitamente viável com o supremo completamente capturado por ideopatas aí vai o negócio acontece com inquérito sem fim inquérito sem limite inquérito do fim do mundo mas é criminoso porque manipulam as pessoas modificam a verdade agora é que nestas eleições em Portugal houve vários debates televisivos e os comentadores todos da CNN das televisões todos sempre unânimos com o André Ventura tinha perdido todos os debates mas depois das votações online nas redes sociais ele ganhava destacado mas não era perto era longe ou seja é mesmo mentir deliberadamente e aconteceu como o caso como eu vos disse as televisões não mostraram nada nem mostraram nada do que aconteceu no 25 de fevereiro nem mostraram nada do que me aconteceu a mim quando eu depois dei entrevistas para o Japão para a Espanha para a Itália mas em Portugal caladinhos embora eu aí fiz uma cilada às televisões portuguesas porque assim que aterrei em Portugal eu liguei-lhes e disse olha vocês devem estar distraídos não devem ter dado conta que houve um português que ficou ali pronto eu estou-vos aqui a informar em primeira mão e agora quero ver o que vocês vão fazer com a informação o que lhe responderam? eles já não obrigado pela informação vamos aqui falar com a redação ignoraram fingiram mas eu sei porquê porque assim tal como eu disparei no Brasil porque eu falo em assuntos da nova ordem mundial do grande reset foranquenómico mundial esse globalismo etc vacinas eu falo disso tudo da agenda 2030 ideologia de género e tudo mais embora estes são palavras que o YouTube não gosta muito agora está melhor agora está melhor pronto e aí o que a imprensa portuguesa fez? é pá cálice não falem mais nele porque se ele já disparou no Brasil se o vamos pôr aqui nos jornais se o vamos pôr aqui nas televisões as pessoas vão ter curiosidade vão ao canal e ele ainda vai incomodar mais porque eles não gostam de mim eu tive um episódio flagrante nas eleições em que eu estava a fazer uma pergunta sobre ideologia de género estavam as televisões todas ali ao lado assim que eu faço a pergunta eles tiram logo o microfone todos não, isso não os nossos donos não deixam falar sobre isso e retiram-se posso contar um caso engraçado? conta, conta é muito curto mas ontem a Folha de São Paulo entrou em contato comigo para fazer uma reportagem a respeito do fracasso da audiência ah, fracasso não a iniciativa a reportagem era sobre o fracasso da audiência que seria aqui no Congresso não era sobre iniciativa não, eles me mandaram uma série de perguntas só que como eu nas minhas respostas desconstruí a reportagem que o jornalista já tinha escrito na cabeça dele o que aconteceu? e ainda aproveitei para enviar o convite para a coletiva de imprensa hoje no House Triangle saiu alguma coisa na Folha de São Paulo? não, tem milhão tem milhão tem milhão a reportagem que o jornalista já chegou escrita isso é uma técnica boa que eu vou dar para vocês em casa media training gratuito toda vez que um jornalista chegar te fazendo uma pergunta pensa assim qual é a reportagem que ele já escreveu na cabeça dele e que ele está tentando rechear com as minhas frases e daí você simplesmente responde desconstruindo a reportagem que ele já escreveu na cabeça dele porque aí ele cai numa armadilha que ele não pode escrever a reportagem só as aspas suas que desdizem o que ele acabou de dizer e com isso é assim assessorias de imprensa aprendam é assim que você destrói uma reportagem da Folha de São Paulo só aceita direto eu nas televisões portuguesas eu só aceito em direto uma vez já me fizeram uma cilada em que só apanharam as minhas falas finais mesmo e direto ao vivo ao vivo ao vivo sim durante a altura da pandemia como sabem eu estava a contar nos bastidores que eu fui à Suécia é um país que não fechou as pessoas não usaram máscaras isso era um tabu ok não, não, não falem desse país que não seguiu as nossas instruções e então foram a minha casa fazer uma reportagem mas eu cometi o erro de nem eu gravar e de não ser ao vivo foi o que saiu não tinha nada a ver mas foi uma coisa gritante então agora aprendi a lição com eles só ao vivo não, mas isso que você falou é até é esse fenômeno descrito dos neurônios a favor e o contra assim né porque e essa questão do horizonte de consciência também porque quantos desses jornalistas ou dessas pessoas tentaram entender esses fenômenos pelo que eles são ao invés de partir pro pré-pronto assim né isso até era um slogan da Apoca Time uns anos atrás que era o We Report, You Decide nós noticiamos você decide pessoal chegado a esse ponto na live eu vou fazer um novo apelo a gente está agora com 28 mil pessoas então você que chegou agora se inscreva nos quatro canais aqui Paulo Figueiredo Show Rio Diário Sérgio Tavares e aqui o Apoca Times Brasil que é o anfitrião da casa a gente está recebendo aqui os ótimo anfitrião a gente está recebendo faltou a banana hoje faltou uma banana aqui faltou aquela banana aqui faltou a banana é do pessoal que não entende aqui na época no Apoca Times é tão bacana que tem frutas tem tem um um green room ali é um e eu cheguei hoje morrendo de fome aqui falei cadê a banana e cheguei aqui hoje não tinha banana então é muito importante que é assim as pessoas perderam confiança nas televisões e nós sempre criticamos as televisões e a imprensa então agora temos que valorizar os poucos órgãos de informação que estão a remar contra a maré corajosos como vimos a West City Future como aqui o Apoca Times que é uma maravilhosa surpresa temos que valorizar nós cobrámos as televisões de mentir e vocês são mentirosos vocês não dizem então as poucas que estão a fazer um trabalho valoroso nós temos mesmo que puxar os galões da audiência partilhar subscrever portanto é muito bom é um prazer enorme estar aqui olha é uma grande surpresa porque já tinha eu era fã da Jovem Pan eu gostava da antiga Jovem Pan muito todo mundo tinha um adesivozinho I love Jovem Pan exatamente e agora agora quando tu foi para Nova Iorque né Paulo quando tu foi para Nova Iorque ainda na Jovem Pan foi multidões ali em moto do hotel como é que foi aquilo isso é uma coisa impressionante mesmo aqui nos Estados Unidos o público nos recepciona de uma maneira espetacular eu digo que não tem ninguém no aeroporto de Roma me confrontando para eu ter que mandar a polícia federal na casa das pessoas nós efetivamente somos muitíssimo bem recebidos pelo público eu as minhas filhas até pequenininhas elas ficam papai porque que todo lugar que você vai alguém pede para tirar uma foto eu falo minha filha se eu fosse ministro do Supremo Tribunal Federal em todo lugar que eu fosse alguém a xingar a sua avó então é uma diferença a forma como o público responde a gente com carinho com atenção e isso é muito legal tá falando do episódio da Jovem Pan a Jovem Pan era uma emissora absolutamente querida quando o Bolsonaro teve em Nova Iorque as pessoas gritando Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan porque elas se sentiam representadas e eu digo a vocês o Bolsonaro teve não vou falar sobre questões eleitorais tá todo mundo sabe que é assunto proibido no Youtube então não vou falar aqui e questionar resultados de eleições mas segundo resultados do TSE o Bolsonaro teve mais ou menos metade dos votos no Brasil certo qual é nós sabemos que os eleitores do Lula se sentem bem representados pela Globo News se sentem bem representados pela CNN Brasil se sentem bem representados pela Record News pelo SBT News pela Rede Globo no Jornal Nacional e agora pela Jovem Pan nós sabemos os eleitores do Lula se sentem bem representados em todas essas emissoras isso digamos é 50% do mercado e os outros 50% do mercado quem representa ou se você não for pensar numa ótica capitalista se você for pensar numa ótica democrática metade da população tem voz em 10 emissoras e a outra metade tem voz em quantas emissoras meia dúzia de gato pingado que está aí que nem a gente mas nós estamos construindo algo eu tenho muito tesão no momento em que a gente está vivendo porque a gente tem a ambição de fazer uma coisa que a Jovem Pan não teve a ambição de manter e porque o futuro do jornalismo e a Apple Times captura isso muito bem o futuro do jornalismo é o modelo de subscription é o modelo onde não existe mais a concessão pública onde um cara que é o Tutinha que vem de uma família ou o Marinho ou o Tivita ou o Bloque não é mais esse modelo é o modelo onde o público vira e fala assim cara eu gosto desse Sérgio Tavares eu gosto assinar o canalzinho eu gosto do fio de ar eu gosto da Apple Times eu gosto do Paulo vamos bater 30 mil curtam comentem compartilhem vamos chegar em 30 mil mas até é um senso de missão que eu compartilho quer dizer eu talvez não fosse jornalista se eu não tivesse trabalhado aqui não tivesse começado minha carreira aqui quando eu entrei na Apple Times eu entrei como voluntário já estava muito desacreditado do que era a comunicação não só no Brasil mas no mundo mas para quem não conhece a história da Apple Times é porque em 1999 o regime comunista chinês recrudesce a perseguição de uma forma terrível a crenças religiosas começando com uma prática meditativa chamada Falun Dafa ou Falun Gong que tinha se tornado extremamente popular na década de 90 uma prática milenar que tinha três valores verdade, compaixão e tolerância que o líder supremo do partido comunista chinês falou que era antagônico valores antagônicos ao partido comunista quando o partido comunista começa essa perseguição e cobre o mundo com um manto de propaganda para legitimar nas suas relações exteriores o que é um genocídio que acontece até hoje que depois respingou em cristãos e hoje se estima uma rede de 1.200 campos de concentração no oeste da China com 3 milhões de pessoas presas por sua fé se estima extração forçada de órgãos não tem teoria da conspiração o parlamento europeu já aprovou resolução condenando isso extração forçada de órgãos de pessoas por sua fé praticamente cães de falam Dafa muçulmanos cristãos uigures e quando o mundo foi coberto por um manto de propaganda para legitimar o que é hoje um genocídio que está em pé de crueldade com o regime nazista ou com os regimes comunistas do século passado que também são atrozes mas não rechaçados de forma minimamente equiparável ao que se fala do regime nazista perdão do regime nazista mas o ponto é o Apple Times surgiu por sino-americanos aqui nos Estados Unidos sobreviventes da perseguição religiosa na China depois também sobreviventes de regimes comunistas no leste europeu e cresceu a partir do esforço de voluntários da garagem do fundador o John Tang em 2000 para se tornar hoje o quarto maior veículo dos Estados Unidos quarto maior jornal por número de assinantes e está hoje em 36 países e 22 idiomas e não está em 36 países e 22 idiomas como sei lá a CNN a Fox qualquer outro grande conglomerado que vai lá fazer um investimento milionário é a partir do esforço de voluntários quando eu comecei aqui no Apple Times a gente só traduzia alguns artigos sobre perseguição do inglês para o português passei coisa de um ano trabalhando nisso como voluntário ou seja essa história tem tamanha relevância eu creio para aquilo que é o experimento americano para aquilo que é a liberdade no mundo que ela foi registrada pelo congressista Ralph Norman nos anais do congresso americano em 2023 não sei se a gente vai ter o vídeo para contar no final da live aí vocês me informam então essa é a história da Fox Times que é essencialmente uma história de opor a verdade a tirania contra a mais cruel ditadura comunista da história humana do partido comunista chinês com poucos homens clandestinamento e acento eu estava falando para o Sérgio antes de entrar os quatro primeiros jornalistas da Epoch Times que foram contratados na China os quatro foram presos na primeira semana do jornal ficaram os quatro presos por dez anos então por que um jornal anticomunista eu sempre falo não é que a gente tome uma posição político partidária isso é uma questão de valores é uma questão de verdade e tradição de falar aquilo que é a verdade e de sustentar os valores que inspiraram e sustentaram a civilização por milênios e no final do dia a gente usa alguns conceitos que as pessoas tendem a fugir ou se afastar porque acham que tem a ver com polarização não o cara que se auto intitula comunista e bate no peito pra mim é tão sujo quanto nazista quer dizer e não devia ter um tabu dizer isso ou um processo de normalização da desumanidade é uma coisa de completo idiota é factual porque um cara que nem o Flávio Dito que é hoje ministro do Supremo Tribunal Federal que até ontem tava batendo no peito com foi-se e o e o e o martelo e o martelo e toda essa euforia de falar que é comunista quer dizer é um idiota aplaude isso e pior é gente que espuma pela boca é gente que tem ódio da liberdade então é contra essa indecência que a gente tá lidando se você não quer usar rótulo então beleza a gente tá lutando contra a indecência humana é sobre isso quer dizer até que ponto a gente vai continuar normalizando o absurdo e por que uma imprensa verdadeira é tão fundamental pra isso minha percepção não sei se vocês concordam com isso mas o cara que normalmente tá nessa agenda não é que ele é uma pessoa que assim dolosamente tá apoiando coisas que ele concordaria serem atrozes se expostas plenamente perante ele é que ele é muitas vezes se engana por aquilo que ele tem de mais precioso até no humano que é o negócio da compaixão amor pelo próximo muitas vezes se pega esse gancho pra levar o cara a apoiar agendas das mais atrozes coisas que ele nem imagina que resultem daquilo mas eu não diria que nossa imprensa tá nesse estado não eu não diria que boa parte dos brasileiros estão nesse estado não eu acho que existem pessoas que estão conscientes do que está acontecendo de forma equivocada e apoiam isso existem por exemplo um grupo de pessoas por exemplo eu não acho que nenhum não acho que a Mônica Bergamo desconheça que o que está acontecendo comigo é injusto apesar dela ter visões antagônicas a dela porque eu por exemplo tenho visões antagônicas da Mônica Bergamo a Mônica Bergamo mas como já tive que fazer várias vezes se a Mônica Bergamo começar a ser perseguida eu vou sentar do lado dela e vou defendê-la amanhã amanhã como fiz com tantas pessoas a gente fez isso com o PCO que é um bando de caralho que agora está defendendo o Ramas e nós defendemos os direitos deles eu fiz isso com o Lula eu era sozinho na direita criticando a Lava Jato pela forma do que estavam fazendo com o Lula então assim eu acho que essas pessoas eu estou usando aqui a Mônica Bergamo mas isso vale para qualquer um deles velhinha a Vera ou as outras Eliane Cantanedes ou Natuzanelli a gente está falando só mulheres vamos falar homens também perdendo o Gabeira não, não o Gabeira eu coloco num patamar diferente mas já sou camarote já sou camarote esses caras todos eu digo que não sei muito gente eu digo que eu não sei eu digo que eu não sei a diferença o Jordan Peterson descreve um fenômeno que é a possessão ideológica que é quando um sujeito não está mais falando não é mais ele que está produzindo algo mas é a ideologia dele e ele Jordan Peterson diz que isso é idêntico do ponto de vista psicológico a uma possessão demoníaca então a entidade que ocupa essas pessoas é a mesma essa entidade e você pode levar isso no sentido literal ou figurativo ou psicológico essa entidade sabe o mal que está fazendo essas pessoas tomaram uma decisão consciente de defender o que é errado e isso é o mal isso é o mal encarnado isso é o mal isso é demoníaco então Paulo você está demonizando os seus adversários eu falo não eles estão se demonizando eles estão defendendo o mal não há nem e eu digo isso com a convicção de quem está disposto e fez isso durante muito tempo a debater com todos eles mas eles não querem eles fogem como o diabo foge chegou num ponto na Jovem Pan onde eu não conseguia mais gente para fazer par de programa eu não tenho resposta mas isso é muito interessante porque ao mesmo tempo que você não consegue deupar o pessoal fica feliz Marcos eu gosto de ilustrar muito para mim as coisas funcionam com muita ilustração os caras eles entraram naquela vibe revolucionária de Robespierre eles gostam do splash de sangue da guilhotina que eles recebem do Paulo Figueiredo decapitado do Daniel Silveira decapitado é um nível de sadismo sadismo absoluto de eu quero ficar na frente da guilhotina para ver a cabeça do meu inimigo cair e receber sentir o cheiro das vísceras dele lá naquele balde então é um negócio grotesco então é grotesco isso é uma coisa até pesada de falar mas tem um time editorial na Pop Times que se dedica a pesquisar a história do Partido Comunista Chinês e como muitos são sobreviventes não se divulgam os nomes nem para os funcionários poucas pessoas sabem quem eles são na empresa mas um time que produz essa documentação de registro histórico e uma das coisas que eles publicaram anteriormente é isso de eles descrevem o espectro comunista na experiência deles com o Partido Comunista Chinês mas que é um negócio que e até é a frase que abre o manifesto do Partido Comunista que o espectro está rondando a Europa o espectro do comunismo então eles fazem uma análise que não é um capricho de que a Marcos a palavra do espectro era um cara que tinha um profundo background ocultista mas que é um negócio que vem mesmo no pesado e eles descrevem uma série de massacres do Partido Comunista Chinês como um negócio de vício em matar de sede e de sangue e até tem um episódio macabro que é o Partido Comunista Chinês que é pesado de falar mas agora vou ter que falar que eu já comecei já comecei já é tarde no Brasil são quase 11 horas da noite pode falar houve um episódio na província de Guangxi na China onde se relata que membros do partido pediram para os guardas encarregados de perseguir oponentes políticos canibalizarem eles como forma de retaliação mas um negócio que é a sede de sangue das vias de fato um negócio macabro de revelar o estômago isso é demoníaco e é biblicamente demoníaco mas eles também têm o castigo deles porque vocês veem como o Paulo disse eles não podem ser a ruíça é uma vitória nossa nós qualquer um de nós sai na rua não nos acontece nada ninguém nos diz nada os ministros não podem sair à rua o Lula não pode sair à rua os jornalistas da Globo não podem sair à rua e qual é a solução? mas o problema a solução deles é censurar as redes sociais não mas o problema deles é que eles não podem sair à rua até ao final da vida deles eles nunca mais vão sair à rua sem poder olhar para trás tomaram café enquanto nós fazemos a nossa vida normal porque eles estão do lado do mal assumidamente este sadismo é mal demais custa-me como é que eles também têm filhos como é que eles também têm família como é que eles também como é que eles não se preocupam com os seus próprios descendentes neste futuro privado da liberdade em que de um dia para o outro nos tiram os direitos mais alimentares e perseguem hoje somos nós os perseguidos mas amanhã podem ser eles basta eles mudarem de opinião basta não concordarem com uma coisa era como a história das vacinas que era tão negacionista quem não tomava só cuidado com as próximas frases não, não, não não vou por em que não não, não não, mas na altura era tão negacionista quem não tomasse nenhuma como quem só parasse na primeira ah, quem não tomasse todas então já era negacionista e tinha tomado percebes isto é um discurso muito isto é tudo muito e o nível de perseguição deles todos os expurgos dos comunistas a gente tem quanta a gente tem um século de história documentada um século de história documentada dos expurgos e do fato de que eles serão perseguidos eles gostam de acreditar é muito louco isso né, Luiz Queridista que ele vai fazer parte do petit comitê do Lula ou do Dima que ele vai fazer parte da bolha ele fica encantado porque ele quer ser ele quer estar no alto ali no ápice da pirâmide hierárquica da burocracia estatal e ele acha que ele vai ter acesso a isso se ele rezar a cartilha mais fielmente se ele apoiar a perseguição mais fielmente que os colegas por isso que eles agem sem régua moral exatamente porque geralmente são fracassados geralmente são fracassados tudo fracassado você vê um energúmero coitado são pessoas fracassadas em algum momento vai ter alguma coisa no colo dele bota a Vera Magalhães pra mim uma live agora tem 30 mil pessoas já assistindo bota a Vera Magalhães na Fusaneri a Liga das Justiças os Vingadores da Globo News não dá nada não dá nada não dá nada dá 300 pessoas vendo o Lula foi fazer live dele o Lula não consegue fazer e aquilo é que é discurso todo e eu gosto de reiterar isso a gente e até a visa de conclusão a gente se arrisca a gente vai continuar se arriscando a gente vai continuar falando e assim a gente não tem medo e não é aquele papo de corajoso valentão não o propósito é virtuoso sim a causa é a causa que qualquer um poderia abraçar nas nossas vidas é a luta pela liberdade de expressão de empresas e se a gente tiver que morrer por isso a gente vai morrer por isso seja numa selva seja numa solitária seja arrancando a nossa cabeça a gente não vai parar e se arrancar a nossa cabeça virar outra pessoa com a mesma vontade com a mesma vocação para fazer o que a gente está fazendo por isso que eu acho que é imparável o movimento agora é imparável e o que eu trago do dia de hoje é exatamente isso o nosso movimento é imparável eu só digo que eu tenho medo todo mundo tem mas eu digo eu não tenho medo ao ponto de me frear me congelar e me deixar é que eu tenho mais medo do juízo divino eu tenho mais medo do juízo divino do que do juízo do STF eu tenho mais medo do que vai acontecer comigo se eu não usar os meus talentos para defender o que é certo é isso mesmo eu tenho mais medo se não servir de exemplo para os meus filhos e se não chegar a velho e dizer olha eu tentei eu lutei ok está tudo uma porcaria mas eu pelo menos tentei tenho mais medo disso do que obviamente tive medo aliás na questão de vir para o Brasil eu tive muito medo foi a primeira vez que eu já fiz imensas reportagens no estrangeiro é na Ucrânia sozinho e foi a primeira vez que eu me despedi dos meus filhos com lágrimas com medo de não voltar como isto num país como o Brasil isso é muito poderoso o sujeito que teve mais medo no Brasil se eu fosse para a Coreia do Norte não foi para o Brasil o Glenn Greenwald me disse que tem mais medo do Supremo Tribunal Federal do que ele teve quando ele estava denunciando a CIA e a NSA ele fala eu tenho mais medo hoje então para você nascer e são os caras mais poderosos do mundo exatamente e dito e feito e assim foi e olha tanto que tive quase quase e dizem que se eu falasse se eu não me tivesse remetido ao silêncio se calhar as coisas tinham sido diferentes pessoal esse é um lugar muito poderoso creio para a gente encerrar e antes da gente fechar vou fazer um convite para você o Apple Times orgulhosamente patrocina um espetáculo chamado Shenin Performing Arts por quê? porque além de falar a verdade a nossa missão também é inspirar o melhor da alma humana a gente fala de verdade e tradição e esse é um espetáculo que a gente orgulhosamente está sendo parceiro de mídia para trazer para o Brasil e estará em São Paulo Curitiba e Porto Alegre é um espetáculo que conta também com sobreviventes da ditadura chinesa e que revive aquilo que era a cultura da China a cultura de 5 mil anos da nação que continuamente existe há mais tempo na história do mundo antes da sua cultura a cultura ser arruinada às cinzas pelo Partido Comunista Chinês algo que traz muita esperança modéstia à parte eu vim em 2019 e 2023 e foi belíssimo então para a gente encerrar fica o convite o pessoal vai deixar aqui os links na descrição também na produção e a gente tem um promocional então vamos soltar o promocional esse não é nem do patrocinador é do patrocinado que é um espetáculo que o Apple Times apoia no mundo todo por quê? e tradição e isso é algo que traz muita esperança aliás eu já convidei o Paulo para assistir quem tiver aí o Paulo não tem lazer o Paulo vai poder ver em Orlando o Mário vai ter em São Paulo em São Paulo eu não posso então fica aí a questão mas o Paulo coitado não tem lazer o Paulo só vive agora viajando o Paulo vai coitado mas vale a pena é algo que renova muito as minhas esperanças toda vez que tenho a oportunidade de trabalhar como parceiro de mídia eu vou estar lá cobrindo a turnê também em São Paulo, Curitiba em Porto Alegre não perca essa oportunidade algo que é assim você que está em um momento de desesperança talvez seja aquilo que você estava esperando para resgatar os valores que há de melhor no coração do homem antes de encerrar posso pedir ao Marco para fazer um jabá vamos soltar o jabá vamos soltar o jabá o jabá final vamos fazer a roda do jabá vai Marcos fio diário para as pessoas assinarem é depois pessoal eu vou falar uma coisa olha o que a gente estava falando antes a gente trabalha sempre com essa ideia de inspiração fio diário a tradução literal de Daily Wire e o que me inspirou no Daily Wire a qualidade a qualidade cinematográfica dos shows a capacidade argumentativa dos âncoras a facilidade que eles tiveram de amealhar talentos e trabalhar esses talentos para conseguir construir um canal de comunicação furador de bolha os roteiros que eles fazem para todos os Estados Unidos fazendo palestra eles estão furando bolha e eles são exitosos nisso e é isso que inspira a gente no Brasil a fazer o fio diário crescer e a gente pede para os assinantes para toda a audiência que está assistindo a gente para assinar o fio diário como é que assina? é só entrar no fio diário.com www.fio diário.com e lá você vai ter uma miríade de programas vários programas programas da Eduarda Campopiano a gente está chamando gente jovem para falar de comportamento cultura entretenimento tem programa de debate você que gostava da Jovem Pan o Adrilo está trabalhando com vocês também não é? o Adrilo está e o Paulo Figueiredo Paulo Figueiredo desculpa Paulo Figueiredo é um cara bom do teu lado não é o Adrilo do teu lado tem gente que gosta minha mãe adora e quando eu falei com o Paulo Figueiredo sobre o fio diário eu fiquei muito feliz pela maneira como ele enxergou a necessidade da gente se juntar da gente se unir porque eu acho que é a melhor forma de você virar e falar cara seria muito fácil com o Paulo Figueiredo todo derrubado nas redes sociais eu chegar e falar cara não quero conhecer isso sabe é mais confortável claro é mais confortável não tem o Paulo Figueiredo show se cair o canal dele aí ele vai fazer mais parte ainda do fio diário e se cair o nosso canal a gente vai criar outro não tem não tem muita alternativa é fazer o que é certo e acabou Paulo fala que só tem um jeito de te calar um tiro na nuca que é o jeito que ele vai falar na China para não tiro na nuca é como o regime comunista cala seus opositores tiro na nuca é isso faz a sua chamada Sérgio a minha família odeia mas eu mas eu eu continuo falando quando eu falo uma coisa dessa minha esposa fala não pode nem falar que vai com materialismo eu quero perguntar uma coisa mais medieval tipo arrancar minha espinha dorsal não, mas eu digo eu falo isso porque não é coincidência mas é porque essa é a última consequência deles fazerem o que eles estão fazendo porque você começa o cara fala alguma coisa errada aí você vai lá e abre uma ação contra ele aí ele continua falando aí você vai e manda a polícia federal na casa dele aí ele continua falando aí você manda prender ele aí você continua falando aí você manda você chuta o cachorro dele ele continua falando a última a única a última alternativa final essa é a estação de destino de todos os regimes tirânicos exatamente é matar os seus opositores é morrer na cadeia por algum membro de facção então eu falo o único jeito você vai me calar mas eu estou deixando filhos no mundo exatamente estou deixando mais só do que filhos biológicos filhos intelectuais o Olavo de Carvalho morreu o Olavo de Carvalho foi calado não continua mais forte do que nunca mais forte do que nunca então e até em Portugal exato em Portugal muito boa sorte com isso então Sérgio o senhor já vai bom eu é eu é a história de um homem sozinho que vai que percorre o mundo para em busca da verdade em busca da liberdade e dos direitos para mostrar outras perspetivas que as televisões não mostram e não quero que pensem como eu quero que apenas que vejam isto em contraponto com o que a televisão mostra e depois tirem as suas ideias pensem pela sua cabeça e me escrevo edito entrevisto produzo faço tudo sozinho por isso é que o meu canal chama-se canal Sérgio Tavares só que eu comecei sozinho e agora não estou sozinho agora já até tenho parcerias aqui com o Brasil com o Jorge Serrão com o Gorey Manchete tornei-me o correspondente internacional do Gorey Manchete para então trazer as notícias da Europa que é no Brasil e aqui nos Estados Unidos que a imprensa esconde e também para trazer as notícias do Brasil para a Europa portanto já não estou sozinho e a outra prova é que não estou sozinho é que estou aqui com esta turma incrível e a gente vai fazer alguma coisa junto com certeza e sempre 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 para arranjar mais trabalho para a gente sempre não porque somos resistentes é tal questão eu já tive trelo de canais do YouTube derrubados trelo o Alan vai em 38 eu já tive trelo portanto por isso é que às vezes me chamam o Alan do Santos Português porque também vou-lhe seguir das pisadas portanto mas agora eu não estou sozinho e agora de encontrar esta família o nosso inimigo é o mesmo atenção o inimigo na Europa em Portugal aqui no Brasil nos Estados Unidos é o mesmo a diferença é que há lá um STF terrorista no Brasil faz terrorismo do judiciário mesmo é terrorismo aquilo não é mais do que não tem outro nome e nós em Portugal não temos esses terroristas temos os fantoches que respondem diretamente às elites globalistas que controlam isto tudo no Brasil não temos os fantoches temos esses terroristas e depois temos então quem manda neles todos é a única diferença mas o inimigo é o mesmo então estamos todos do mesmo lado e agora por causa desse sentimento de sobrevivência nós somos obrigados a juntar-nos e que bom que bom é o tal tiro no pé que eles deram quando quiseram calar é o tal tiro no pé que deram estamos a fortalecer estamos a criar uma aliança que é para a vida toda eu até o último dia da minha vida calculo que vocês amigos de trincheira vamos até o último dia vocês não vão parar agora já não me apetece lutar mais pelos direitos não acabou é um caminho sem volta é até o último dia da nossa vida perfeito pessoal já contei a história da Pop Times mas um jornal que surge a partir da perseguição religiosa na China comunista para ser o quarto maior a partir do esforço de voluntários pessoas que sacrificaram não foi nem só liberdade foi vida foi trabalho foi gente que se sacrificou para trazer informação da perseguição religiosa de dentro da China para fora voluntários que perderam noite sim claro e em 24 anos chegou da garagem do fundador como um jornalzinho em chinês para a diáspora chinesa ao quarto maior jornal dos Estados Unidos em 36 países em 22 idiomas também pelos forços de voluntários e a gente quer trazer para o Brasil a mesma magnitude que ele tem nos Estados Unidos e que a magnitude nos Estados Unidos também cresça diga-se de passagem o quarto não é porque eu trabalho na Pop Times mas o quarto está pequeno porque é essa organização e a gente tem que chegar não no top 3 mas no top 1 espero eu o quanto antes aqui nos Estados Unidos espero que no Brasil a gente consiga emular esse sucesso você que gostou dessa live que gosta do nosso trabalho ficou o convite para o Fio Diário vou fazer o convite assine o Epoch Times os links vão estar também aqui na descrição você vai entrar ali a gente está com 50% de desconto no plano anual e uma vez assinando você não só viabiliza transmissões gratuitas como essa a gente está aqui fazendo isso e gratuito para o público tu entra e tu assiste mas não só vai ter acesso a transmissões gratuitas como essa e viabilizar isso como vai ter acesso ao conteúdo do Epoch Times americano traduzido para o português que é um conteúdo de excelência eu supervisionei algumas dessas traduções e posso garantir que o Epoch Times está noticiando grandes histórias que muitos veículos ignoram seja efeitos colaterais de um certo medicamento ligado a uma certa pandemia recente seja a questão da pressão não se pode dizer mas seja a questão da pressão a jovens quanto a sua sexualidade com efeitos irreversíveis em suas vidas para hormônio para meios cirúrgicos a gente documenta essas histórias e no dia 7 de junho está vindo está vindo aí nosso documentário original feito no Brasil sobre o dia 8 de janeiro o link vai estar aqui na descrição se você não assinar esteja conosco por e-mail e WhatsApp os links vão estar aqui também e por fim um convite a gente fala muito de esperança que nem eu citei o Epoch Times patrocina o espetáculo Xenino Performing Arts que está vindo para o Brasil algo que a gente tem muito orgulho de fazer porque restaura aquilo que é de melhor na alma humana a gente vai soltar o promocional para fechar pedir que a produção deixe os links também quem quiser assistir se você for nos espetáculos você talvez encontre o Marco Antônio que vai estar em aportesia então perfeito está saindo a cortesia aqui estou ganhando o joia da produção talvez você encontre o Marco Antônio se for assistir em São Paulo talvez me encontre porque eu também vou estar acompanhando como fazendo a cobertura e do 8 de janeiro isso mesmo o documentário sobre o 8 de janeiro vindo no dia 7 de junho muito importante o Epoch Times já fez 3 sobre 6 de janeiro aqui fora a gente vai rodar os promocionais a seguir e você vamos bombardeir os links aí na descrição a gente vai estar aí Paulo não te ofereci um jabá quer fazer um? eu não pedi para estar aqui em Washington não pedi para estar fazendo o que eu estou fazendo eu sou um jornalista estava muito feliz fazendo o que a minha profissão o que era a minha profissão comentar notícias e conversar com o público eu fui jogado nessa missão que eu estou agora e eu fui jogado porque essa é a única forma de defender a minha o exercício da minha profissão e a de tantos outros colegas e de tantos outros brasileiros só uma eu tive como consequência disso eu tive minha voz calada como jornalista no programa saí do programa que liderava a audiência tive que me refundar o Locals ele derrubou o Locals também as coisas eu fui sendo derrubado contra as redes sociais bloqueadas novas abertas contra as bancárias bloqueadas a gente cria um outro caminho de receita a luta é constante isso tudo custa tempo isso se eu estivesse hoje com as minhas redes em condições normais no Brasil eu vou contar para as pessoas hoje um jornalista como o Tucker Carlson ganha 30 milhões fatura 30 milhões de dólares por ano o Daily Wire que é o fio diário fatura 25 milhões de dólares para cada âncora o Ben Shapiro faturou 26 milhões de dólares no ano passado em condições normais era para nós os jornalistas com audiência estávamos milionários se deixarem a gente competir em condições iguais de mercado a gente arrebenta o medo deles é esse o medo deles é esse então eu sou capitalista eu sou uma pessoa que acredita no capitalismo eu quero que as pessoas que geram algo de valor prosperem mas nesse momento não se trata disso se trata de correr atrás para parar de sangrar porque no último ano eu enfiei uma fortuna das minhas economias para poder continuar fazendo o que eu estou fazendo quem permite que eu continue fazendo o que eu estou fazendo são os meus apoiadores aqueles que acham que tem algum valor no que eu estou fazendo podem entrar no meu site www.paulofigueiredoshow.com lá eles vão encontrar em primeiro lugar notícias selecionadas por mim e pela minha equipe então um site de notícias muito bom Modéia Chapada inclusive publicamos de vez em quando coisas da Apple Times de coisas às vezes dos Estados Unidos de coisas no mundo inteiro selecionadas mas também encontra lá em cima um banner onde a pessoa pode me apoiar e tem formas de me apoiar que começam com uma promoção do McDonald's por mês o valor de uma promoção do McDonald's por mês não precisa me dar promoção do McDonald's porque eu não como McDonald's mas o valor da promoção e tem formas mais ambiciosas para aqueles que estão em condições melhores então é muito simples se enxerga valor no que eu estou fazendo e não está passando necessidade após valoriza perfeito a gente vai rodar os promocionais muito obrigado a você que se conectou hoje com a gente a gente passou várias vezes de 30 mil pessoas agora mesmo estamos com mais de 30 mil pessoas os convites estão feitos e vou agradecer ao Paulo ao Sérgio ao Marco Antônio que todos aceitaram o convite de nos encontrar para essa transmissão aqui no escritório da Apple Times em Washington nesse dia tão histórico para a imprensa brasileira e por que não para o Brasil muito obrigado Paulo obrigado Marco obrigado Sérgio muito obrigado a você e uma excelente noite a todos maravilhosos totalmente diferente de tudo que eu tinha visto eu não esperava que fosse tão emocionante uma cultura milenar e que ainda tem muito para ensinar para nós os dentes sobre compaixão a gente vê essa integração da contação da história com o momento do divino no meio da história diria que eu fiquei assim parece que possuída por uma paz celestial hoje acho que eu vou dormir mais tranquila isso engrandece a nossa alma transformou por dentro mensagens muito positivas eu estava precisando desse show hoje e eu tenho certeza que tem muita gente que precisa desse show gostaria de passar essa experiência para os meus filhos na próxima vez e que levem crianças e meninos e avós e avós também vale a pena não deixe de vir no ano que vem 8 de janeiro de 2023 o que não é claro até hoje para mim é o grau do quanto eles planejaram o 8 de janeiro e o quanto que eles deixaram só acontecer e transformou para sempre o destino de mais de mil brasileiros houve um grupo que foi penalizado e houve um grupo que politicamente ainda foi beneficiado com esse estigma do golpe de estado da ação violenta em meio ao mar de narrativas surge uma pergunta crucial como resgatar a verdade por trás daquele dia há um golpe né e eu não sei golpe em quem e o que e para que eles vão utilizar esses atos para justificar todas as truculências percepção política mesmo e discerciamento da liberdade de expressão e da liberdade jornalística nossa missão é cobrir grandes histórias que os outros não cobrem como a atuação do movimento comunista no mundo e a subversão de nossos valores tradicionais buscamos ainda oferecer um antídoto conteúdo que inspire o melhor da alma humana assinando agora a Epoch TV Brasil além de apoiar nossa missão e ajudar na defesa de nosso país você ainda ganha acesso a nossos conteúdos originais e exclusivos como o documentário A Verdadeira História do 6 de Janeiro uma investigação sobre os eventos que marcaram o Capitólio americano o documentário Zumbis da China com entrevistas inéditas de ex-oficiais do regime chinês a produção investigativa rastreando as origens da Covid-19 que expõe as origens do coronavírus a série Fronteiras da Saúde com informações relevantes sobre a saúde pública que foram censuradas e confere ainda entrevistas com personalidades relevantes como o ex-conselheiro de Vladimir Putin e muito mais somos uma empresa independente e precisamos do apoio de pessoas como você para seguir com nossa importante jornada aqui no Brasil conclua agora sua assinatura da Epoch TV Brasil e faça parte conosco dessa missão contamos com você para podermos continuar assine agora a Epoch TV Obrigado 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 Senhor Orador Quando Zhou Tang estava obtendo seu doutorado em Física no Instituto de Tecnologia da Georgia em 1999 ele nunca imaginou que cerca de 20 anos depois estaria dirigindo o quarto maior jornal americano em número de acidentes Na época o Partido Comunista Chinês o PCC havia acabado de começar a perseguição à disciplina espiritual Falun Gong praticada na época por aproximadamente um em cada doze chineses as pessoas praticavam os exercícios lentos e suaves pela manhã nos parques antes de ir para o trabalho e assim como qualquer outra campanha de perseguição do PCC o regime contou com a mídia sob seu controle tanto a mídia estatal quanto a mídia privada para demonizar e isolar o grupo em uma tentativa de demonizar o Falun Gong e justificar sua perseguição a mídia fez propaganda de ódio ininterrupta atacando esse grupo de meditação pacífica John que havia emigrado para os Estados Unidos assistiu de longe com horror enquanto amigos eram perseguidos por suas crenças John decidiu agir apesar de não ter experiência ou investimento ele começou Da Ji Yuan a edição chinesa do Epoch Times no porão de sua casa nos subúrbios de Atlanta, Georgia John foi motivado pelo desejo de fornecer informações sem censura não apenas para as pessoas na China mas também para as pessoas em todo o mundo logo outros sino-americanos deixaram seus empregos bem remunerados para ajudar John nessa empreitada aparentemente impossível o primeiro grupo de repórter do Epoch Times foi estabelecido na China no ano 2000 cobrindo eventos importantes com foco central nos abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês o PCC no entanto vê qualquer tipo de reportagem independente sobre seus abusos brutais aos direitos humanos como uma ameaça em poucos meses a polícia chinesa invadiu as redações clandestinas prendendo todos os repórteres e todos os editores eles prenderam especificamente Zheng Yu Hui e Xi Xiaoping que receberam sentenças de 10 anos onde foram frequentemente torturados a operação do Epoch Times na China se tornou clandestina e mesmo assim a edição chinesa rapidamente se tornou um site referência para a cobertura de eventos atuais ocorrendo na China com milhões de leitores seu jornal impresso agora é distribuído em todo o país e em 30 outros países ao redor do mundo todos os dias muitos chineses quebram o firewall da internet do PCC para ler o site do Epoch Times tudo isso não tem sido fácil desde a fundação do jornal o PCC tem travado uma campanha ininterrupta para destruí-lo totalmente o partido ameaçou os anunciantes do jornal eles lançaram ataques cibernéticos incessantes ao seu site e em seus sistemas de TI e ameaçaram parentes e membros da equipe na China o assédio não se limitou apenas à China em 2016 a casa do então engenheiro-chefe Peter Lee foi invadida por assaltantes que o amarraram a uma cadeira e o espancaram antes de roubar dois computadores enquanto isso em Hong Kong em 2019 assaltantes iniciaram um incêndio na gráfica do jornal em 2021 um homem armado entrou no prédio e usou marretas para quebrar equipamentos e impressão o Epoch Times também inspirou o Tui Dang que significa o movimento para renunciar ao PCC um resultado das publicações do Epoch Times da série especial nove comentários sobre o partido comunista chinês que fornece a revisão mais completa até agora sobre a verdadeira natureza do partido comunista chinês mais de 410 milhões de chineses tentaram cortar sua afiliação a esse partido e suas organizações afiliadas e o número ainda está crescendo percebendo que o PCC tinha feito um enorme esforço para se infiltrar nos Estados Unidos especialmente nas organizações de mídia fazendo com que muitos meios de comunicação dos Estados Unidos transmitissem a propaganda do regime comunista o Epoch Times foi lançado em inglês em 2003 e iniciou uma edição impressa em Nova York em 2004 o jornalismo independente do Epoch Times atraiu um grande número de leitores nos Estados Unidos e é agora o quarto maior jornal do país em número de assinantes seu site é lido por dezenas de milhões de pessoas todos os meses todos os dias assim como seu irmão chinês o Epoch Times se orgulha de ser independente de atender aos interesses dos leitores sob o slogan verdade e tradição o Epoch Times segue as melhores práticas e os mais altos princípios do jornalismo e procura destacar o melhor da humanidade para inspirar as pessoas o Epoch Times agora tem edições publicadas em 36 países e em 22 idiomas diferentes pessoal isso tudo se trata de uma única palavra liberdade obrigado